É Fogo A igreja quando ora, recebe a vitória Jesus manda fogo, fogo vinte e quatro horas No livro de atos dois, o fogo não foi depois Os que lá estavam unidos com fogo batizou É fogo, é fogo, é fogo abrazador É fogo que vem do alto, todo mal Jesus queimou É fogo, é fogo, é fogo abrazador É fogo que vem do alto, o poder consolador A igreja de Jesus, na fé de Abraão Vai pregando o evangelho e levando salvação Para Abraão Deus fez promessa, sua palavra é sincera Em ti serão benditas todas as famílias da terra É fogo, é fogo, é fogo abrazador É fogo que vem do alto, todo mal Jesus queimou É fogo, é fogo, é fogo abrazador É fogo que vem do alto, todo mal Jesus queimou Igreja não receia, no tempo de calor Pega o evangelho de Cristo, obedeça ao Senhor Jesus já está voltando Jesus já está voltando, não há mais tempo pra nada Quem está firme em Jesus, lá no céu já tem morada É fogo, é fogo, é fogo abrazador É fogo que vem do alto, todo mal Jesus queimou É fogo, é fogo, é fogo abrazador É fogo que vem do alto, todo mal Jesus queimou É fogo, é fogo, é fogo abrazador É fogo que vem do alto, todo mal Jesus queimou Não há mais tempo pra ficar É fogo, é fogo, é fogo, é fogo É fogo, é fogo, é fogo abrazador É fogo, é fogo, é fogo, é fogo Tchau, tchau.